Oi gente, Natália da Ineplan. Bom, hoje eu quero falar com os meus colegas de marketing digital. Eu queria saber um pouquinho de como vocês identificam a maturidade do seu cliente. Eu acho que muitos de nós enfrentamos a grande dificuldade de querer atender, talvez, uma empresa, mas de repente esbarrar na falta de maturidade da empresa, a corporação inteira, ou o dono, ou o empresário, ou o que seja, alguma parte do processo que não tem maturidade para entender o serviço que está contratando. Eu queria saber de vocês, quais foram as dificuldades que vocês tiveram para encontrar a maturidade dos seus clientes. Vou falar um pouco do que acontece comigo. Como a Ineplan, ela trabalha com marketing digital, e eu trabalho desde o desenvolvimento de escopo, planejamento, projeto, criação de linha editorial, pelo menos 90% deles são clientes que literalmente não tinham nada padronizado, não tinham nada de critério para fazer as publicações, não tinham linha editorial para nada, a gente acaba criando tudo do zero. Então, o que acontece? Quando eu pego um cliente, que eu começo a desenvolver todo esse processo, e esse cliente entende que o marketing, mesmo que seja só a parte digital, ele é um casamento, ou seja, eu estou fazendo marketing, mas ele está lado a lado comigo desde o princípio. Então, quando eu monto o escopo, ele acompanha o escopo, ele avalia o escopo, ele dá opinião no escopo. Quando a gente monta a linha editorial, ele olha a linha editorial, ele aprova, ele acha legal, ele dá a opinião dele, o que ficaria legal, o que não ficaria legal, faz as sugestões, aí a gente faz a programação, programa tudo lá, disponibiliza para ele poder avaliar a programação, como foi feita, texto, tudo. Ele avalia, ele olha. Esse cliente é um cliente de maturidade, porque é um cliente que entende que mesmo ele sendo o dono do negócio, ou que ele esteja delegando para uma pessoa que faça essa análise, essa pessoa de fato vai fazer essa análise. E isso vai ter um respaldo, porque a gente vai trabalhar junto. Quando a gente pega um cliente, na verdade, que não tem essa maturidade, ele simplesmente quer contratar um serviço, e a pessoa tem que executar, esse casamento não rola. E quando esse casamento não rola, o marketing também não funciona. Por quê? Se você trabalha e você não tem feedback, você não sabe o que está acontecendo. Você não sabe o que está passando na cabeça do cliente, e muito menos. Quais são as expectativas dele com relação a isso? Então, você muitas vezes executa um trabalho, e por não saber o que o cliente pensa, porque você já está executando, você já está com ele em andamento, a situação fica mais complicada. Então, eu queria saber de vocês, meus caros colegas, como que vocês encontraram o nível de maturidade do cliente de vocês, quais são as dificuldades que vocês têm, porque eu precisei de muito tempo para entender essa questão da maturidade do cliente, e muitas das vezes, acreditem, ter que abrir mão de um contrato, porque o cliente não tem maturidade para isso. Então, não adianta eu querer insistir, porque vai ser um trabalho muito mais custoso para a minha empresa, eu vou entregar um trabalho do jeito que ele quer. Ok, mas não vai ser a comunicação correta a ser feita, porque o casamento ainda não vai ter acontecido. A grande sacada do marketing digital, de forma terceirizada, como eu faço, é quando há o casamento, quando há o entendimento da empresa, do empresário, com o marketing, e as duas se conversam constantemente. Essa é a grande sacada de tudo, é a comunicação e a conversa constante. Tanto o meu feedback para com ele, tanto o feedback dele comigo. Sem isso, o marketing não funciona. De jeito nenhum. Eu queria saber agora de vocês. Me contem suas histórias. Até.